É o Brasil coletivo. Mãos e filhos coletivos. São Paulo, então, vai entrar para o Brasil. Seu coletivo é porto, vai entrar para o Brasil. Agora, quando você está com o Brasil, vai entrar por você com o Brasil. Você está com a corda. Quando você está com a corda de salvação, você vai se pegar ele e ver. Então, tem uma atividade que vai fazer uma coisa. O Brasil está com a corda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL